Obrigada, Miriam. Consegue me ouvir? Sim? Bom, queria agradecer antes de tudo. Sim? Então, baixo ou não? Tá baixo. Tá baixo. O pessoal põe assim. Não sei se por causa do óculos. É. Ah, agora ficou melhor. Acho que agora dá pra ouvir. Aumentou? É. Tá. Acho que agora ficou melhor, né? O som. Bom, queria agradecer a Miriam e a Lucimara pelo convite. Aliás, que inclusive muito contribuíram pra apresentação. Principalmente pra parte da análise de resultados. Sobre uso seguro da internet entre crianças e adolescentes. O som tá bom? Eu não consigo me ouvir. Mas vocês conseguem me ouvir? É. Então tá bom. Bom. A pesquisa vai tratar do uso seguro da internet. Riscos e oportunidades entre crianças e adolescentes. Acho que talvez seja melhor falar no outro. Porque eu ando muito e isso vai cair. Exatamente. Agora sim. Sim? Sim. Bom. Só pra situar um pouco quem nós somos, pra quem não nos conhece. O CETIC é o Centro de Estudo das Tecnologias de Informação e Comunicação. Departamento do NIC-BR. Que levanta dados, indicadores estatísticos e monitora a sociedade da informação. Então, o CETIC conduz diversas pesquisas, quantitativas e qualitativas. A que eu vou falar um pouco hoje é a U-Kids Online, que teve origem na TIC Crianças, que é uma outra pesquisa, que teve origem na TIC Domicílios. A TIC Domicílios é a pesquisa que conduzimos em domicílios brasileiros desde 2005. É a pesquisa mais antiga junto da TIC Empresas. E ela, na verdade, acontece entre a população de 10 anos ou mais. Então, a partir dessa pesquisa, surgiu a necessidade de fazer uma pesquisa entre o público mais jovem, usuário da internet. Então, assim, deu origem à TIC Crianças de 5 a 9 anos. A partir desse contato, TIC Domicílios, desde 2005, 10 anos ou mais, investiga o acesso e o uso da internet. A partir, então, da TIC Domicílios, resolvemos investigar o público de 5 a 9 anos e o acesso e o uso dessa população, das pessoas mais jovens, que usam essas pessoas fazendo internet. Então, dos 5 aos 9 anos, em 2010, começamos a incluir alguns módulos sobre perguntas de proteção online da criança. Em 2011, tomamos contato com a Kids Online. Então, esse módulo passou a ser mais robusto. E agora, em 2012, resolvemos adotar integralmente a Kids Online, que é uma pesquisa que vem de uma metodologia europeia, que eu vou falar um pouquinho mais. A Kids Online, ela foi desenvolvida pela London School of Economics. Ela foi uma pesquisa conduzida em mais de 25 países da Europa em 2010. E fora os países europeus, que conduziram essa pesquisa em 2010, a Rússia, a Austrália e o Brasil conduziram essa pesquisa. E nós vamos conduzir integralmente, anualmente vamos conduzir essa pesquisa. E os Estados Unidos também fizeram alguns módulos da pesquisa Kids Online. Bom, na verdade, o objetivo dessa pesquisa que eu vou apresentar aqui hoje, a Kids Online Brasil, é medir os usos e os hábitos da população brasileira sempre que é usuária de internet, ou seja, que usou internet nos três meses que antecedem o período da pesquisa. E o foco dessa pesquisa é justamente tentar identificar as oportunidades e os riscos online. Então, quais oportunidades têm essas crianças e adolescentes, usuárias de internet de 9 a 16 anos, e também quais são os riscos que elas encontram na internet. Então, a metodologia, como eu mencionei, ela veio da London School of Economics, o que permite uma comparabilidade internacional dos dados brasileiros com os dados europeus. Lembrando sempre que a pesquisa europeia foi conduzida em 2010. A pesquisa brasileira em 2012 e será uma pesquisa anual. Então, todo ano nós teremos resultados, medições diferentes, para conseguir acompanhar esse tema. A coleta de dados, ela é presencial. Então, como é que nós fazemos isso? O entrevistador vai no domicílio da pessoa, conduz uma entrevista presencial com a criança que tem que ser usuária de internet de 9 a 16 anos, e ela então conduz uma entrevista com o pai dessa criança, ou com o responsável, que responde algumas questões. Além desse questionário face-a-face que é realizado com a criança, existe também um módulo de auto-preenchimento. Por que esse módulo de preenchimento? Para que a criança fique mais à vontade a responder algumas perguntas sobre algum conteúdo mais sensível, que ela talvez não se sentisse tão à vontade de falar pessoalmente para o entrevistador. Por exemplo, que conteúdo você acessa na internet? Você já conheceu estranhos na internet? Você acessa pornografia? Então, esse módulo, ela preenche sozinha. É um módulo sigiloso, a gente não identifica o respondente para que ele se sinta mais à vontade. E é claro que esses questionários, eles são adaptados para a idade da criança. Então, o questionário de 9 a 10 anos é um, e o questionário de 11 a 16 é outro, levando sempre em consideração a capacidade cognitiva de responder. Então, existe essa preocupação metodológica em sempre adaptar um instrumento de coleta ao respondente. Bom, os dados, a onda de 2012, os dados foram coletados entre abril e julho de 2012 em território brasileiro. Ela é uma amostra representativa. E o campo foi realizado pela Ipsos Public Affairs, que é uma parceira, uma parceira nossa, porque nós não temos braço, fôlego para ir a todos os domicílios sorteados nessa amostra. No total, 1.580 pais ou responsáveis foram entrevistados nessa pesquisa e também o mesmo número de crianças, 1.580 crianças e adolescentes. Ou seja, a gente sempre fazia a entrevista para o pai e a entrevista para a criança no domicílio, de forma que a gente pudesse ter as duas respostas e depois analisar. Bom, antes de entrar nos dados específicos sobre a Kids Online, eu queria falar um pouco sobre a internet no Brasil para contextualizar esses dados, até mesmo porque uma das possibilidades é a comparabilidade com os dados europeus. Então, é importante que a gente entenda qual é o cenário da internet no Brasil, de uso. Então, no Brasil, a gente tem, em 2011, que 45% dos domicílios possuem um computador. Quer dizer, menos da metade dos domicílios brasileiros possuem um computador no Brasil. A posse de internet fica um pouco abaixo. 38% em 2011. O que significa? Apesar desse crescimento expressivo desde 2008, que o gráfico aponta, e esses são os resultados para o total Brasil, que inclui também a área rural, a gente percebe que em 2011, ainda mais de 4 milhões e meio de domicílio com computador e que não tem acesso à internet. Esse é um dado relevante para a gente lembrar. Proporção de domicílios com acesso à internet por classe. Então, agora a gente pega aquele dado do Total Brasil e quebra por classe. A gente vê, então, algumas realidades bastante distintas. Na classe A, em 2011, 96% dos domicílios possuem internet. Na classe DE, 5% dos domicílios possuem internet. Quer dizer, são duas realidades muito distintas. Mas a gente percebe que as realidades da classe A e B, que representam 25% da população brasileira, muito diferente da realidade das classes C e DE, que representam 75% da população brasileira. Esse é um dado também importante. Se a gente for abrir esse dado por região do país, a gente vê novamente dois cenários bastante distintos. São as disparidades regionais. Então, no Sudeste, quase metade dos domicílios brasileiros possuem internet. Norte e Nordeste, 21%, 22%. Isso em 2011. Então, são quebras que são importantes de serem analisadas além da média brasileira. Em termos de usuários de internet, o que a gente pode ver? Bom, em 2011, 45% da população brasileira é usuária de internet. Menos de metade da população usou internet nos últimos três meses em relação ao momento da pesquisa. Se a gente quebrar esse dado por faixa etária, a gente percebe que a proporção de usuários entre os mais novos é muito mais elevada. Então, de 10 a 15 anos, 67% são usuários de internet. De 16 a 24 anos, 70% são usuários de internet. 60 anos ou mais, a gente percebe que 9% são usuários de internet. Então, esses dados, eles começam a indicar que pode haver uma questão geracional no uso da internet, que pode ser relevante também para os dados que a gente for analisar da pesquisa Kids Online. Quer dizer, entre essa diferença de idade entre os pais e os filhos que usam internet, será que existe relevância nisso, entre os seus usuários ou não? Agora, entrando especificamente nos resultados da pesquisa Kids Online. Então, o que a pesquisa fala sobre o uso da internet entre as crianças e os adolescentes de 9 a 16 anos? Quais são as tendências? Quais são os padrões que a gente consegue observar em 2011? Em 2012, aliás. Bom, em termos de frequência, 47% dessas crianças de 9 a 16 anos, que são usuários de internet, usam todos os dias ou quase todos os dias. Quer dizer, uma frequência elevada, parece, para esse público. Se a gente for quebrar esse dado por faixa etária, ela aumenta conforme a faixa etária. Então, dos 9 aos 10 anos, 36% declaram usar todos os dias ou quase todos os dias. Dos 15 aos 16, 56% usa todos os dias ou quase. Quer dizer, essa intensidade parece aumentar conforme a idade, conforme o maior contato da criança ou do adolescente com a internet. E a classe social também parece influenciar. Então, na classe D e E, essa proporção de uso frequente de todos os dias ou quase todos os dias é muito mais baixa do que a classe AB. A diferença é muito significativa. Então, 17% na classe D e E, já na classe AB, 66%. Isso também é um fator importante que pode aparecer mais adiante quando a gente for tentar analisar esses resultados. Em termos de uso seguro, em termos de atividades na internet, será que essa frequência, essa intensidade de uso da internet influencia isso? E essa classe social, isso provavelmente aponta para a posse de computadores de internet, que provavelmente intensifica o uso e a frequência dessa criança e desse adolescente. E onde usam a internet esses jovens, essas crianças e adolescentes? Bom, a escola parece aí como bastante relevante. 42% desse público declara usar a internet na escola. A casa também é bem significativa. Então, 40% diz usar a internet na sala da casa ou em algum ambiente coletivo. Por que isso é importante? Um ambiente coletivo onde outras pessoas circulam. Em termos de mediação, isso também pode ser importante. Quer dizer, ela não está usando no quarto, em um ambiente mais privativo, onde ela tem mais liberdade. Esse auto-uso na casa, em ambiente coletivo, também é relevante. Casa de parentes, né? Lung House ou Cyber Café, 35% das crianças declaram usar. Também é um dado relevante. Casa de amigos, quarto da criança, aí sim um número mais baixo, domiciliar. Só 26% dessa população declara usar a internet no próprio quarto, onde ela tem um pouco mais de liberdade para fazer o que ela quer. E na rua, pelo celular. 18% é um valor que nos parece alto e é ainda acima da média do uso do celular na TIC domicílios entre a população de 10 anos ou mais. Então, esse é um fator também para a gente ficar de olho. O uso por crianças e adolescentes no celular, 18%. Se a gente for analisar, então, esses locais de acesso por classe social, a gente percebe algumas tendências, né? O primeiro e o segundo gráfico, sala de estar e Lung House ou Cyber Café, é como se um espelhasse o outro. Quer dizer, a sala de estar, na sala de estar, na classe A e B, 61% da população usa nesse local, enquanto na classe DE, 12% usa na sala de estar. Obviamente, isso está ligado à posse do equipamento e da tecnologia. Já na Lung House ou Cyber Café, essa tendência se inverte. 57% da classe DE declara, dessas crianças declaram usar essa internet na Lung House, enquanto na classe A e B, esse valor é muito mais baixo. Percebem que, enquanto há uso pelo telefone celular, essa diferença é muito mais baixa. Isso significa que, em todas as classes, o uso de celular, ele é bastante elevado. Classe A, B, C e D. Então, a diferença é muito menor do que nesses outros locais. Também, em termos de mediação e uso seguro, esse é um dado relevante para a gente pensar. Quer dizer, quem está por perto quando essas crianças usam? E quais são esses padrões de usos diferentes? O que influencia esse uso nesses locais? Atividades na internet. Então, a gente também pergunta para as crianças, para essas crianças e adolescentes, o que vocês fazem na internet? Bom, a resposta aqui mais mencionada, usei a internet para trabalho escolar. Essa parece ser a porta de entrada das crianças e dos adolescentes na internet. Então, 82% desse público diz que usa a internet para esse fim. Visitei um perfil, uma página de uma rede social. 68%. Essa é a segunda atividade mais mencionada pelas crianças. E a gente percebe que, em seguida, estão essas atividades relacionadas à comunicação e entretenimento. Então, assisti vídeos no YouTube, joguei jogos com outras pessoas na internet, usei mensagens instantâneas, MSN. E, à medida que essas atividades se tornam menos complexas, a gente pode dizer assim, ou menos interativas, essa proporção diminui também. Então, por exemplo, escrevi em um blog ou diário online. 10%, é um valor muito mais baixo. Quer dizer que, nessas atividades, ainda há muito espaço para maior desenvolvimento entre as crianças e adolescentes de 9 a 16 anos. Mas esse é um bom retrato do que elas fazem na internet. E com qual frequência elas realizam essa atividade, a gente pergunta. Bom, interessante notar aqui, que o uso da internet para trabalho escolar, que foi o mais mencionado no gráfico anterior, é o último aqui. É realizado com menor frequência. Frequência mais baixa, 13%, declara fazer isso todos os dias ou quase todos os dias. Claro que isso também tem a ver com a natureza da atividade. O que está em primeiro lugar aqui? Visitei um perfil página de rede social. É uma coisa que as crianças fazem muito. 53% faz todos os dias ou quase todos os dias. Atividades ligadas à comunicação, elas aparentam ser mais frequentes entre esse público mais jovem. Então, em segundo lugar, usei MSN, troquei mensagens instantâneas com amigos ou contatos. Ou então, postei uma mensagem num site. Isso sempre sobre o percentual do total de internet que já realizou essa atividade. Em relação à rede social, a gente pergunta. Você possui um perfil próprio na rede social? 70% diz que sim, que tem o próprio perfil na rede social. Isso é entre usuários de internet de 9 a 16 anos. Quebrando esse valor, essa média brasileira por faixa etária, o padrão é sempre o mesmo. Aumenta a idade, aumenta também essa proporção, essa presença nas redes sociais. Então, dos 9 aos 10 anos, 42% tem o próprio perfil. Quando chegam aos 15 a 16 anos, 83% possuem o próprio perfil em rede social. Que também é um valor bastante elevado. A título de curiosidade, a gente pergunta também, baseado na pergunta europeia. Você possui mais de um perfil naquela rede social que você mais usa? E 27% diz sim, possui mais de um perfil, eu tenho mais de um perfil nessa mesma rede social. E também a título de curiosidade, a maioria dos usuários declara usar o Orkut e o Facebook no Brasil. São as duas coisas. A idade mínima é 13 anos. Isso a gente vai mostrar depois. A gente vai mostrar um pouquinho depois. Mas isso é uma boa lembrança, né? Se a idade mínima é 13 anos, a gente percebe que aqui, 9, 10, 11, 12 anos, tem muita gente que está presente em rede social. Sendo que a idade mínima é 13 anos. Pelo menos para essas duas redes, né? Perguntamos então, quantos contatos vocês têm nessa rede social que você mais usa? Nessa única rede social? E a gente percebe que o número de contatos é bastante elevado para esses jovens de 9 a 16 anos. Quer dizer, entre 51 e 100 contatos. Entre 101 e 300 contatos. Mais de 200 contatos, né? É um percentual bastante elevado. Há uma outra pergunta que é direcionada ao uso da rede social. E que quer saber de onde vêm esses contatos que essas crianças adicionam. Quer dizer, você já conhecia na vida real, na vida presencial, ou você conheceu através da internet mesmo. E o que a gente tem é que 7% dessas crianças e adolescentes adiciona na rede social gente que não tem nenhuma ligação com a vida dela. Com a vida dela anterior à internet. Gente que ela não conhece presencialmente. 7%. Já 83% desses contatos, declaradamente, são pessoas que eles já conheciam anteriormente. Que é um número bastante elevado, né? Mais de 300 pessoas que já conhecem na vida real. Então, uso seguro da internet. Agora aqui perguntamos algumas questões a respeito do uso seguro da internet. Uma questão que foi inserida na pergunta do Brasil, do questionário brasileiro e que não constava no questionário europeu é o que você considera ser o uso seguro da internet? O que para você significa isso? Por que inserimos isso? Porque a gente queria entender, de fato, como os pais e como essas crianças e adolescentes encararam esse tema. Esse tema que, na Europa, é discutido com muito mais naturalidade e até muito maior preocupação do que no Brasil, né? Alguns dos testes cognitivos que a gente fazia antes de aplicar, de trazer essa pesquisa europeia para o Brasil, indicavam que esse tema talvez não fosse tratado tanto aqui como em outros países. Então, inserimos uma pergunta. O que para você significa usar a internet com segurança? Então, eu vou analisar esses dados de uso seguro à luz dessas respostas mais recorrentes, desses temas que foram citados tanto pelos pais como pelas crianças, do que significa usar a internet com segurança. Então, eu vou trazer aqui alguns dos dados das pesquisas a partir dessa ótica, que, na verdade, foi uma das análises que a Lucimara e a Miriam contribuíram. Aliás, vamos ter uma publicação lançada esse ano sobre a pesquisa Kids Online, uma publicação impressa que também ficará no site disponível para download. E no início, sempre convidamos alguns atores que são especializados nos temas. Então, convidamos aqui a Lucimara e a Miriam do CERT para fazer uma análise a respeito disso, sobre as questões de segurança na internet do ponto de vista do CERT. Então, eu vou apresentar aqui uma possível análise sobre esse tema. Não falar com pessoas desconhecidas. Esse, na verdade, foi o tema, foi a ideia mais mencionada pelos jovens e pelos pais sobre o que é usar a internet com segurança. Então, ok, para eles, ao pensar em usar a internet com segurança, pensam, usar a internet com segurança é não falar com pessoas desconhecidas na internet. Então, buscando alguns dados sobre isso na pesquisa, a gente percebe. Qual a proporção de crianças e adolescentes que já teve contato na internet com alguém que não conhecia pessoalmente? Bom, entre os usuários de 11 a 16 anos, 23% diz ter algum contato na internet com alguém que não conhecia. Agora, uma coincidência é infeliz de números, mas 23% desses mesmos 23% disseram que encontraram pessoalmente com essa pessoa que conheceram na internet. Então, esse é um dado que a pesquisa traz para a gente. Lembrando que esse público específico que responde a essa pergunta são os usuários de 11 a 16 anos. É um público um pouquinho mais velho. Os de 9 a 10 não entram aqui. Bom, esse princípio de não falar com o estranho na internet é um princípio básico de segurança, como a gente diz aos filhos, né? Não se deve falar com estranhos na rua. E é isso que eles dizem quando respondem o que é para eles usar a internet com segurança. Não falar com estranhos no mundo virtual, né? Interessante mencionar aqui que apenas 1% dos pais declaram que acham que o filho encontrou de fato alguém pessoalmente que conheceu através da internet. Se a gente fizer as contas aqui, vai dar próximo de 5% o valor declarado do filho. Então, existe uma diferença de percepção aí, né? Do que os pais acreditam ser a realidade e do que os filhos declaram também. São duas percepções distintas. Privacidade e não divulgação de informações pessoais, né? Esse é um outro tema que foi bastante citado entre os pais e também as crianças e adolescentes quando a gente perguntou o que é para você usar a internet com segurança? Olha, para mim, usar com segurança é não divulgar minhas informações pessoais na internet, né? Tanto os pais quanto as crianças disseram isso. Então, vamos lá. Vou trazer alguns dados que ilustram um pouquinho essa questão na pesquisa. Bom, a gente pergunta para o pai, né? Não, na verdade a gente pergunta para o pai e para o filho. Aqui eu estou trazendo o relato do filho, né? Sobre o tipo de concessão que ele permite, né? O seu pai te permite dar informações pessoais para outras pessoas pela internet? Por exemplo, o nome completo, o endereço, o número de telefone? Essa é a resposta do filho sobre o tipo de permissão que o pai dá. 70% diz, nunca posso fazer isso. Jamais posso dar esse tipo de informação na internet. 17% diz, olha, eu posso dar isso com a supervisão ou permissão do meu pai. E 11% diz, olha, eu posso fazer isso quando eu quiser. Isso é a perspectiva da criança respondendo essa pergunta. Se a gente for quebrar isso por faixa etária, a gente percebe também que essa proporção do nunca posso fazer isso diminui conforme aumenta a idade da criança. Quer dizer, a criança dos 15 aos 16 anos diz muito menos que ela nunca pode fazer isso do que a criança dos 9 aos 10 anos. Agora, a gente não sabe se isso é uma percepção da criança mas isso de fato é uma regra que ela respeita mais quando é mais nova. Isso a gente não tem como saber. Interessante a gente reparar, como eu comentei, a gente faz a mesma pergunta para os pais. Você permite que o seu filho faça esse tipo de coisa? No total, a criança responde 70% nunca posso fazer isso. A resposta do pai, 77% diz, ele nunca pode fazer isso. Quer dizer, tem uma diferença de 7% entre a resposta declarada do pai e do filho. Interessante também quando a gente pergunta para a própria criança sobre aquele perfil que ela possui na rede social. Qual o tipo de configuração que você tem? 42% diz, o meu perfil na rede social é configurado de uma forma privada que só os meus amigos consigam ver. A maioria diz isso. 31% diz, olha, apenas os meus amigos conseguem ver. Quer dizer, ele é parcialmente privado. Então, as informações que eu coloco lá são expostas para quem eu permito. Um quarto desses respondentes dizem, meu perfil é totalmente público. Qualquer um consegue visualizar qualquer informação que está lá. E eu acho interessante também perceber aqui que só 2% não soube responder esse tipo de informação. A maioria das crianças e adolescentes sabe exatamente o tipo de configuração do perfil na rede social. Então, vamos lá. Perguntamos, que tipo de informação a criança publica, né? Que tipo de informação ela compartilha no seu site, no seu perfil de rede social? Uma foto que mostra claramente seu rosto. 86%. A maioria diz que tem uma foto lá. Sendo ela pública, totalmente privada ou parcialmente. A maioria tem uma foto identificando o rosto da criança. Seu sobrenome. 69%. Diz que o sobrenome está lá no perfil da rede social. Uma idade que não é a sua idade verdadeira. 57%. Aqui lembrando que existe uma idade mínima para que elas consigam acessar. E criar o próprio perfil, a própria conta. Sua escola. 28% identifica a escola lá no perfil da rede social. Sua idade correta. Aí sim, 27% apenas diz que eu tenho lá a minha idade verdadeira no meu perfil da minha rede social. Que eu mais uso. É sempre falando da principal, da de principal uso. Seu endereço. 13% dessas crianças que possuem rede social, né? Nessa faixa de 9 a 16 anos, dizem ter lá o próprio endereço residencial no perfil de rede social. Número de telefone, 12%. Então aí 12% declara ter esse tipo de informação. Cuidado com vírus e senhas. Esse é um tema que quando a gente perguntou, né? Para os pais e para as crianças. Parece ser muito mais relevante como referência de o que é usar a internet com segurança para as crianças do que para os pais. Quer dizer que essa preocupação com o computador, com o vírus, com o hardware, parece ser mais relevante para a criança do que para o pai. Então essa resposta foi muito mais recorrente, né? O que você considera ser um uso seguro da internet? Para a criança é muito mais relevante essa questão de vírus do que para o pai. Em termos desse assunto, né? De vírus. Perguntamos. Se a criança já passou por alguma situação de computador dela pegou o vírus. 26% diz que sim. Relatou já ter passado por essa situação. Aí a faixa etária é um pouquinho mais reduzida. 11 a 16 anos. A medida que a idade aumenta, essa percepção também aumenta. A gente não sabe se isso é porque ela percebe mais esse tipo de ocorrência ou se de fato ela toma contato com mais conteúdos e isso acontece com mais frequência. Mas essa noção ela aumenta conforme a faixa etária também aumenta da criança. Alguém usou minha senha para acessar informações pessoais ou para se passar por mim? 7% declaram ter passado por isso na internet. 7% dos usuários de 11 a 16 anos. Quer dizer, são duas situações. Um, terem roubado a senha. E em segundo lugar, ter usado aquela senha para se passar por ela. São duas situações juntas, como percebidas. Como eu mencionei, esse tipo de risco, ele foi o que mais teve diferença entre a percepção do pai e da criança como relevante para o uso seguro da internet. Outros tipos de riscos. A pesquisa completa, se acessada no site, tem informações também muito interessantes. Enfim, eu tive que trazer aqui algumas, mas quem tiver interesse, existe uma série de outras possibilidades de risco que a gente investiga que estão disponíveis nas tabelas no site. Então, por exemplo, perguntamos, vocês já tiveram contato com os seguintes tipos de conteúdo nos últimos 12 meses? Sempre com esse período de referência. Então, mensagens de ódio contra pessoas ou grupo de pessoas. 14% diz que sim, já encontrou esse tipo de conteúdo na internet. Isso também do público de 11 a 16 anos, que é usuário de internet. 10% diz já ter encontrado algum conteúdo sobre formas para ficar muito magro a ponto de ficar doente. Quer dizer, relacionado à bulimia. Falam, compartilham experiências sobre o uso de drogas. 9% relatou ter tido contato com algum tipo de conteúdo desse tipo. Formas de machucar a si mesmo fisicamente. 7% declarou ter tido contato com algum tipo de conteúdo dessa natureza. E, finalmente, formas de cometer suicídio. Declarado aí por 3% das crianças nessa faixa etária de 11 a 16 anos que usam a internet. Habilidades para o uso seguro da internet. Então, essa pesquisa também se propõe a perguntar, tentar compreender se essas crianças possuem habilidades que são importantes para o uso seguro da internet. Eu sei muitas coisas sobre como usar a internet. 57% dos adolescentes que usam a internet de 11 a 16 anos, desses usuários, dizem que essa afirmação é verdadeira. Eu sei muitas coisas sobre como usar a internet. À medida que a faixa etária aumenta, ela se sente mais confiante. Às vezes, porque adquirem mais conhecimento, ou realmente se sentem mais à vontade. Interessante a gente perceber que tem outras duas perguntas para a criança sobre a existência de coisas que podem incomodar crianças e jovens da idade deles. 74% diz que isso é verdadeiro, né? Que ela acha que há coisas na internet que podem incomodar. Coincidentemente, 72%, desculpa, 72% diz isso. Ao mesmo tempo, 74% diz que há coisas que são muito boas para jovens e crianças da idade delas. Quer dizer, parece que essas crianças e adolescentes percebem de forma bem equilibrada os benefícios e as oportunidades da internet e também os riscos. Esse é um dado que diferiu bastante dos resultados europeus. Nos resultados da Europa, se a gente for analisar por país, sempre as crianças tendiam mais para um lado ou para o outro. Então, ou elas percebiam mais os riscos ou mais as oportunidades da internet. Aqui no Brasil, esses resultados foram muito equilibrados. Essa percepção de oportunidades e riscos, a partir do ponto de vista da criança, apareceu muito equilibrada. Bom, 57% então, diz que sabe muita coisa sobre como usar a internet. Então, a gente pergunta algumas habilidades específicas. Sabe fazer isso? Sabe fazer aquilo? Marcar um site. 63% diz que sabe adicionar um site a favoritos. Bloquear as mensagens de uma pessoa. 59%. Encontrar informações sobre como usar a internet com segurança. Bom, 55% dessas crianças sabem buscar esse tipo de informação. A gente começa a reduzir. Mudar as configurações de privacidade... Obrigada. Mudar as configurações de privacidade no perfil de rede social. Quer dizer, quase metade dessas crianças que são usuárias de internet, não sabem como fazer isso. Não sabem como mudar para que o perfil seja parcialmente privado, totalmente privado ou público. Deletar o registro histórico. Bom, 50% sabem fazer isso. Já tem essa noção de como apagar o histórico dos sites visitados. Bloquear propaganda. Comparar diferentes sites para saber se aquelas informações são verdadeiras ou reais. 41%. Quer dizer, 60% das crianças não sabem buscar a veridade das informações. Sabem comparar sites bons de sites ruins. Quer dizer, no slide anterior, as crianças parecem bastante confiantes. Eu sei muitas coisas. Quando a gente vai perguntar habilidades específicas, a gente vê também que muitas têm alguns conhecimentos e outras não. Eu sei mais sobre a internet do que os meus pais. Bom, 75% dessas crianças e adolescentes de 11 a 16 anos dizem isso é verdadeiro. Eu acho que eu sei mais sobre a internet do que os meus pais. Se a gente quebrar por faixa etária, a gente percebe que essa percepção aumenta conforme aumenta a idade também. Então, dos 11 aos 12, 63% acham que isso é verdade. Dos 15 aos 16 anos, 85% acham que isso é verdade. Quer dizer, isso aumenta de fato conforme a idade. Mas, se a gente for analisar isso por classe social, a gente percebe também que essa diferença, ela se sustenta em todas as classes sociais. Quer dizer, em todas as classes sociais, as crianças acham que elas sabem mais do que os pais. Então, a gente pode pensar também que, de repente, um fator que influencia aqui é o fator geracional. Que pode ser importante, que a gente mostrou lá no início, a proporção de usuários de internet, né? Entre as gerações mais novas e as gerações mais velhas. Por fim, perguntamos também algumas questões aos pais e esses responsáveis, né? Então, você acha que seu filho usa a internet com segurança? 71% diz que sim, eu acho que meu filho usa a internet com segurança, né? A gente ilustrou aí nos lives anteriores qual é essa noção, qual é essa ideia que ele tem de usar a internet com segurança, né? Já ilustramos aí alguns dos aspectos da pesquisa. Perguntamos então, né? Você acha que seu filho passou por alguma situação desagradável, de incômodo, constrangimento na internet nos últimos 12 meses, no último ano? 6% diz que sim, que acha que ele deve ter topado aí com alguma situação desagradável. Mas 89% diz que não. Que ele não, muito provavelmente, não passou por nada desse tipo. Nenhuma situação desagradável na internet no ano passado. Interessante a gente perceber qual o perfil desse pai, desse responsável. A gente pergunta pro pai, você usa a internet? 47% diz que sim. Quer dizer, 53% desses pais não são usuários de internet. Que também remete àquela questão, possivelmente, geracional que a gente havia mencionado, né? Ao longo da apresentação. É claro que a questão de classe, né? Também influencia, que muito provavelmente está ligada à questão de posse também, né? De posse do computador e da internet. Quer dizer, na classe A e B, 73% é usuário de internet, desses pais e adolescentes. Na classe D e E, esse valor cai para 12%. Quer dizer, na classe D e E, 88% dos pais e responsáveis não usam a internet. Perguntamos, então, aos pais e responsáveis, quais são as fontes que vocês utilizam para conseguir informações sobre esse tema? Sobre como se usa a internet com segurança, né? Então, a resposta mais mencionada pelos pais é, olha, eu busco esse tipo de informação na TV, no rádio, nos jornais ou revistas. Que esse foi um dado também que distorce bastante do dado europeu, de forma geral. Esses são veículos que têm muita importância no Brasil em relação às demais opções de resposta. Em segundo lugar, família e amigos, né? Em terceiro lugar, na escola do meu filho. 28% diz conseguir esse tipo de informação na escola do próprio filho. Provedores de serviços de internet, 9%. Sites com informações sobre segurança, 8%. O governo, 7%. Meu filho, 7%. Interessante que 18% desses pais dizem, olha, de nenhuma dessas fontes. Eu não busco informação sobre isso em lugar nenhum. 18% desses pais, esses mesmos pais que disseram, 70% disseram que acham que o filho usa a internet com segurança. Essas são as fontes onde eles buscam esse tipo de informação. Perguntamos, então, onde você gostaria de obter esse tipo de informação? 61% diz, na escola do meu filho. Essa é a resposta mais solicitada, mais mencionada. Gostaria de obter informações sobre o uso da internet na escola. Em segundo lugar, vem a televisão, rádio, jornais ou revistas com valor ainda elevado, 57%. 30% diz que gostaria de ter esse tipo de informação do governo. Essa é uma demanda por informação, sendo que no gráfico anterior a gente percebe que 7% de fato busca esse tipo de informação do governo. Famíliazinha, amigos também, aparece como relevante. E meu filho também, com uma proporção semelhante à anterior, 7%, 8%. Por fim, e esse é o meu último slide, eu queria comentar a cartilha de segurança que foi desenvolvida pelo CERT, que é um trabalho incrível, que está disponível para download no site. Então, eles podem até comentar um pouquinho mais sobre isso, mas... Tem alguns exemplares aqui, quem tiver interesse, tem exemplar físico do livro completo. E há também alguns fascículos temáticos. Então, por exemplo, redes sociais, senhas, comércio eletrônico. E a gente ainda vai lançar alguns desses fascículos temáticos ao longo do ano. Esse é um material que foi desenvolvido com muito cuidado por esse pessoal, durante um bom tempo. E, além desse material, há algumas apresentações, que até depois do próprio pessoal que desenvolveu esse material, que está aqui do meu lado, eu posso te comentar e detalhar. Esse material pronto para baixar, que pode ser reproduzido, pode ser utilizado por escolas. Então, há um espaço com anotações, com comentários sobre como explicar os temas, sobre como tratar os temas, que pode ser utilizado por pais, em escolas, por diversos atores e que é um material que realmente vale a pena, que vocês tenham conhecimento. Quem não conseguiu um exemplar físico, há alguns, entre no site. Essas são as três fascículos que já foram lançadas. Eu não sei quando é a previsão de lançar as próximas, mas... Dia 5 agora, que é o dia internacional, dia mundial da internet segura, vai ser lançado o quarto fascículo, que é de privacidade. E, durante o ano, a gente pretende lançar mais uns três, quatro, sendo um o próximo, depois de privacidade, sobre dispositivos móveis. E é isso. Esse é o meu último slide. Entrem no site, acessem a cartilha, que vale a pena. E, ainda esse ano, a gente vai lançar uma versão, eu não tenho nenhum aqui para mostrar, das nossas publicações. O CETIC sempre lança uma versão impressa das nossas publicações, como eu comentei no começo, há uma série de artigos de especialistas comentando os dados da pesquisa, ou até os temas, comentando, enfim, fundamentação teórica. A Miriam e a Lucimar, como eu comentei, escreveram um artigo, que vai ser publicado sobre essa pesquisa, a TIC Kids Online, vai ser lançada ainda esse ano. Publicamos também, nessa mesma publicação, há também uma análise dos dados, as tabelas com os dados, uma explicação metodológica sobre a pesquisa. Essa pesquisa, ela vai ser anual, o CETIC vai coletar esses dados todo ano. Os dados completos, que, na verdade, é o meu próximo slide, último, a visualização está comprometida, mas no nosso site, que é www.cetic.br, vocês conseguem acessar todas as tabelas completas, com diversos indicadores da pesquisa. Aqui, eu só pude trazer alguns, por uma limitação de tempo, mas as tabelas, elas mostram a média do total Brasil, mas também, você pode analisar, como eu mostrei aqui, o dado quebrado por classe social, por instrução do responsável, por idade da criança, sexo, enfim. Quem tiver interesse, pode fazer uma análise aprofundada também. E também, as outras pesquisas do CETIC, que eu mencionei, que estão também todas disponíveis no site, bem como a versão eletrônica das publicações do CETIC. Está tudo disponível. A gente espera que vocês acessem, usem o conteúdo, reproduzam e comentem. E eu estou disponível para, à disposição, para responder as dúvidas. Obrigada, Tatiana. Só complementando, junto, os fascículos, eles estão na página do CETIC, e junto com cada fascículo, a gente lança também um conjunto de slides, que é para facilitar multiplicadores, ou seja, pessoas que queiram ensinar aquilo em sala de aula, ou na empresa, pode pegar aquele material e alterar, e apresentar conforme o público. com a linguagem adequada. Então, também está na página do CETIC, na página da cartilha, esse material. A gente vai abrir agora para perguntas. Se alguém quiser alguma pergunta para a Tatiana. Boa tarde. Tem um dado na pesquisa, não lembro qual foi a slide, que é sobre comparar a informação, né? A gente vê muito no Facebook, o pessoal compartilha tudo no mundo, tudo. E está bem além dessa faixa, acima de 16 anos. E eles comparam tudo, compartilham tudo. Aquele negócio de a criança vai receber tantos centavos, eu fico besta, como é que em 2013 ainda tem gente que compartilha essa besteira. Mas o que eu acho mais agravante é como as crianças com menos de 13 anos possuem conta nas redes sociais e não tem como o Facebook identificar que aquela criança tem menos de 13 anos, porque ela vai lá e diz outro ano de nascimento, não tem um sistema de informação para isso. Porque, assim, todas as opções que você tem de bloquear, não tem essa opção, né? Porque, assim, fica muito chateada. Eu tenho muito sobrinho, muito aluno que diz assim, Tia, por que é que não me aceita? Eu não aceito na minha rede, não porque eu publico tudo. Então, eu não quero que esse público que não é para dar meu perfil tenha acesso. Então, assim, eu queria saber se já existe alguma coisa nesse sentido, de ajudar a gente, não é nem banir que o Facebook e outras redes sociais tenham esse acesso que está errado, que eles não têm. Outra coisa também que eu fico indignada é porque tem pais que fazem isso, que criam o perfil da criança nas redes sociais. Eu tenho um filho de 10 anos que tem acesso a muitas coisas, mas ele não tem perfil, só quando ele tiver 13 anos que ele vai ter. E, assim, tudo é muito monitorado, tem, eu ativo todas as coisas. Mas eu não confio dele ficar assim, vou sair hoje à tarde e você vai ficar sozinho na internet. Isso não existe. Ele não tem computador próprio e também não tem celular com internet. Eu posso ser noiada, pode ser coisa que quiser, mas eu não acho que seja seguro. Mas eu queria saber se existe um trabalho específico de educação para os pais, porque eu acho que as crianças estão até mais bem preparadas do que os pais. Tem alguma coisa nesse sentido? Bom, um dos objetivos dessa pesquisa é realmente, justamente, mapear esse tipo de informação, levantar esse tipo de dado e conscientizar, tanto os pais, como as crianças, como os professores, como quem faz política pública, conhecer esse tipo de realidade e poder trabalhar em cima disso. Quer dizer, a gente percebe que as crianças, elas acessam a internet em uma série de locais, quer dizer, longe dos pais, longe dos amigos, enfim. Então, acho que a importância é justamente que elas estejam conscientes do risco e saibam lidar com isso. Acho que é até interessante que vocês comecem. O primeiro passo para saber lidar com um tipo de risco é saber que ele existe, saber que ele é real, que existe. Então, esse tipo de pesquisa que levanta dado e que mostra isso tem justamente essa ideia. E a gente gostaria muito que esses dados fossem divulgados e replicados para que as pessoas tomassem consciência disso, né? Dos usos que as crianças e adolescentes fazem, o que os pais pensam a respeito sobre isso. E a partir disso, fazendo trabalho de divulgação mesmo, junto a essas pessoas que... Junto às escolas, a professores, enfim. E que a gente percebe que há uma demanda dos pais para ter esse tipo de informação. Posso complementar, como do CERT agora, não como organização aqui, Quer dizer, a gente não pode esperar que o Facebook, o Orkut, faça algum tipo de restrição, porque a criança tem menos de 13 anos e de alguma forma ele vai controlar. Isso é baseado numa lei americana e como a maioria desses sites está sediado lá, então ela segue. A partir do momento que uma criança de 8 anos diz lá que ela pode usar, a responsabilidade legal é dos pais. Então realmente cai sempre em cima do pai saber, ó, meu filho tem uma rede social e ele não tem 13 anos, que ele pode ser legalmente responsabilizado por aquilo, né? Então vai dar educação para os pais mesmo, de que você é responsável. Você sabe que teu filho está lá, você está vendo e você pode pagar as consequências disso, tá? Mais alguma pergunta? Alô? Obrigado. Boa tarde. Olá. Primeiro eu queria agradecer porque, ótimos dados, a gente já consegue pescar pelo menos algumas curiosidades engraçadas. Do tipo, com 13 anos o cara já pegou vírus no computador e com os mesmos 13 anos ele sabe apagar o histórico. Acontece alguma coisa aí nesse caminho. Eu também sou professor, faço uso de boa parte desses slides que vocês mencionaram em sala de aula. E a minha pergunta é justamente em cima disso. Como que é o contato, se é que existe algum, tanto da iniciativa privada quanto pública com vocês, no sentido de promover cursos ou palestras, se escolas procuram vocês, se empresas procuram, se existe essa porta, não que precise porque só até onde vai já é coisa pra caramba, mas se existe. Bom, do ponto de vista do CETIC, eu vou falar antes, né, que é quem produz esse tipo de informação, né, a gente tem um processo, né, de pesquisa que envolve justamente esses atores que você está comentando em dois momentos. Então a gente convida algumas pessoas, por exemplo, academia, governo, que está muito interessado nesses dados e é um dos solicitantes desse tipo de informação, a participar de dois momentos da pesquisa. Primeiro quando a gente está planejando a pesquisa, então pensando nos instrumentos de coleta, quais são os objetivos dessa pesquisa, que tipo de demanda há, né, por qual tipo de informação, então é importante ouvir, né, que tipo de informação é necessária e depois quando a gente vai analisar os dados. Então o nosso grupo, ele é composto por uma série de pessoas da academia, né, terceiro setor, governo, a gente traz essas pessoas, o CERT participou e participa, né, desse grupo de especialistas que a gente chama para validar esses resultados, o que significa isso, né, o CERT é especializado nisso, o que esses resultados, esses dados estatísticos significam, né, o que eles representam. Então a gente sempre envolve esses atores em dois momentos da nossa pesquisa e faz um trabalho de divulgação, né, que é o que a gente pode fazer. Não sei se vocês têm algo para comentar. É, o CERT-BR, esse ano, a gente está com uma ação grande que é na área de conscientização. Eu e a Lucimara, a gente, nós trabalhamos na área de conscientização do CERT e a nossa ideia é dar palestras, mas também produzir material para que outras pessoas possam dar. A gente viaja, a gente dá palestras em vários lugares, mas a gente, é só em duas, a gente não consegue. Então a ideia é justamente essa, é produzir material para que outras pessoas possam fazer isso. Mas dentro do possível a gente atende as demandas que chegam até nós e até tem uma ação que vai ocorrer aqui dentro do campus, que ainda é uma reunião fechada, que a gente vai conversar com algumas escolas, mas é uma coisa, assim, bem inicial e para ver como é que vai, para a gente poder realmente alinhar um pouco esses dados, as dicas do CERT e os pais. Então, assim, é uma ideia que a gente está começando, esse ano a gente deve investir um pouco nisso, porque cada vez mais a gente vê essa necessidade de fazer essas informações chegar para os pais, mas de uma maneira que eles entendam e que eles possam passá-la para os filhos de uma maneira útil, de uma maneira interessante. Queria só completar também, que eu também sou do CERT, eu sou a Lucimara, a segunda parte. Existe também uma grande iniciativa, não chegou a esse ponto ainda, mas um desejo nosso é de que a gente precisa formar formadores. Por quê? Porque na escola, o aluno não está na escola e o pai espera que a escola também supra essa informação que ele próprio, que não é usuário de internet, não tem condição de dar para o filho. Então, essa reunião a gente vai estar com as escolas, justamente porque a gente quer levar para o formador a instrução para que ele possa ser replicador. E existe uma iniciativa do governo do estado de São Paulo, da Fundação para Desenvolvimento da Educação, onde eles criaram a internet segura, bom para você, onde eles formaram mais de 10 mil professores em cursos, justamente na área de segurança. Eles usaram materiais nossos. Para quê? Porque ele tem consciência de que ele precisa levar para o professor essa formação, porque o professor é o ponto de contato com os alunos. A gente sozinha não vai conseguir falar para milhões de alunos, mas o professor consegue falar mais. E tem uma questão de linguagem também, né? Não adianta a gente achar que a gente vai conseguir ensinar uma criança de 8 anos como professor. Então, assim, não cabe a gente, né? Tem pessoas especializadas para isso, que falam, fazem, farão o trabalho muito melhor do que nós. Eu esqueci de mencionar, mas a Unicef Brasil, Unesco Brasil, Cefernet, são atores que também fazem parte do nosso grupo de especialistas, participam das discussões, nos ajudam a promover esses debates, levar esses resultados às pessoas que têm interesse nesse tipo de tema. Acho que vale a pena mencionar. Além do Ministério da Justiça também que participa desse grupo. Mais alguma pergunta? Boa tarde, meu nome é Douglas. Eu faço segurança da informação na FATEC. E o meu tema de TCC é basicamente isso. A pergunta que eu ia fazer era parecida com a dele, mas daí eu queria saber também se, diante desses resultados, os pais viram, né? Quais resultados, o que os filhos deles responderam? E quais as providências que eles tomaram depois disso? Na verdade, a gente ainda está em trabalho de divulgação e disseminação. A gente conta com vocês para isso, né? Para que levem esses dados para as pessoas. E espera que usem mesmo, que tenha algum impacto nos pais. E há alguns indicadores, outros também, que são interessantes em termos de mediação. O que os pais fazem sobre o uso da internet, em relação ao uso que os filhos fazem? Como eles mediam? Qual a perspectiva do pai sobre isso? E o que a criança diz também? Ah, meu pai conversa comigo, ele senta do meu lado, ele me incentiva a explorar coisas novas. Eu acho que meu pai usa algum filtro para que ele não possa acessar algum conteúdo. E a gente tem também a mesma perspectiva do pai. Esse tipo de informação mais específica sobre mediação está no site. A gente tem tabelas completas se quiserem acessar. Eu também queria convidar vocês para dar uma palestra lá para a gente na semana de tecnologia. Se puder passar o e-mail para mim depois. Claro, com prazer. Obrigado. Mais alguma pergunta? Boa tarde, meu nome é Pedro. Sou pesquisador de mídias sociais. E eu tenho uma pergunta que já adiantou. Gostaria de saber de mais exemplos do que foi feito dessa pesquisa depois. Quais são, se já houveram políticas públicas, se já houveram órgãos que se apropriaram dessa pesquisa e já iniciaram alguma atividade? O setor público, privado? Já começou pela iniciativa do Estado de São Paulo, mas já existem novas atividades? Obrigado. Essas atividades, na verdade, ainda estão em andamento, porque a pesquisa é muito recente. A gente lançou esses resultados em outubro do ano passado. Então, agora a gente vai lançar a publicação, que é o lançamento oficial mesmo, da publicação desses resultados com artigos comentados. Quer dizer, o que significam esses dados, análises a respeito do tema. E pretende também fazer um trabalho de disseminação. E convida também, né, esse grupo de especialistas, na próxima onda da pesquisa, que esses especialistas possam nos ajudar a formular questões, por exemplo, que são particulares ao Brasil. Nesse grupo houve uma manifestação muito forte de interesse em entender o consumo online por crianças, né. Esse é um tema que não foi investigado profundamente na onda da Europa. Eles fizeram essa pesquisa uma vez só, porque existe uma verba específica destinada a isso em 2010 e hoje trabalham em cima desses dados únicos. Como a gente tem a possibilidade de trabalhar isso todo ano, né, a possibilidade de conduzir essa pesquisa anualmente, existe também essa possibilidade de variar os temas de investigação. Então, por exemplo, o consumo online foi uma demanda específica desse grupo de especialistas. O Ministério da Justiça está interessado nesse tipo de informação. Os acadêmicos também estão interessados, então a gente vai formular perguntas, pensar em algum módulo de perguntas específicas para compreender esse tema. Então, essas são temáticas que a gente vai poder variar de ano a ano e conseguir levantar informações que são importantes para o próprio governo, né. É uma demanda própria, né, para a formulação de política. Boa tarde, meu nome é Maurícia. Eu gostaria de saber, eu cheguei um pouquinho atrasada, não pude pegar do começo. Então, eu gostaria de saber se nessas pesquisas, se elas foram regionais e estaduais? Sim, na verdade, essa pesquisa, ela é feita para ser representativa, né, então a gente consegue visualizar os dados, quando você for analisar a tabela, você consegue analisar o dado também pela quebra da região. Então, tentar identificar alguma particularidade, além, por exemplo, da quebra por idade da criança, por região, né, que a ideia é que ela seja representativa do território brasileiro, né. Claro que a gente, não é um censo, é uma pesquisa amostral, mas a gente contempla todas as regiões, sim. Mas foi o Brasil todo, né. Última pergunta. Olá. Boa noite. Existe algum comparativo desse trabalho com o que é feito lá fora, no exterior, no nível internacional? Bom, os dados da Europa já estão publicados, existe um relatório bem completo e outros estudos. Nós estamos trabalhando junto com a rede europeia para lançar um relatório comparativo específico, né, Brasil-Europa, que tem suas limitações, porque a onda lá de 2010, aqui de 2012, mas é claro que ela foi feita com o mesmo framework, claro, com adaptação para a nossa realidade, que é uma coisa que é necessária, como aplicar um framework europeu no Brasil, mas a ideia é que no final ainda, no segundo semestre desse ano, a gente lance um relatório comparativo entre dados da Europa e dados do Brasil. sempre lembrando dessa diferença de ano, né, 2010 e 2012, mas sim, ter uma iniciativa, isso, está em curso. Tatiana, muito obrigada pela tua presença, pela apresentação e uma salva de palmas para a nossa palestrante. Obrigada. 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 Obrigada.